E se bora cantar que é o que o povo quer Alô, galera de cowboy A magia está no ar Eu vejo fogo na areia e no mar E a vela lua selar Isso é coisa de cinema Uma beca de loucada A magia está no sapé A sua ameaça Sinto um pedaço Alô, galera de cowboy Alô, galera de fio Quem gosta de rubi Não bate forte como a pão Sinto um clima de ajude Todo mundo se arrumou Alegria de mais ou menos Peça de interior Oh, 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 oh Oh, oh, oh Peguei, peguei Um beijinho no chapéu Puxa o coração Sinto um pedaço do céu Alô, galera de cowboy Alô, galera de fio Quem gosta de roubei Não bate forte como a pão Alô, galera de cowboy Alô, galera de fio Quem gosta do limão Bate forte como a pão Alô, galera de cowboy Alô, galera de fio Alô, galera de fio Alô, galera de fio Alô, vim O cinto um clima de ajude Sinto um pedaço do céu Alô, galera de cowboy Alô, galera de fio Quem gosta de rubi Não bate forte como a pão Alô, galera de cowboy Alô, galera de fio Quem gosta de rubi Não bate forte como a pão A bateria, esse cara Que faz todo esse ritmo gostoso acontecer Carlinhos, papas, léguas, vá! Bom dia, bom dia, estima Tá lindo! Alô, galera de Calva Boy Alô, galera de Pia Quem gosta de rodeio, bate, bate com a mão Alô, galera de Calva Boy Alô, galera de Pia Quem gosta de rodeio, bate, bate com a mão Vai, cara, bravo! Alô, galera de Pia Tchau, tchau.